Fala galera, hoje eu trouxe uma coisa que nem todo mundo conhece, é o famoso Cazu. Já ouviram falar no Cazu? Algumas pessoas já ouviram, outras pessoas não ouviram. Esses Cazus foram mandados para mim pela marca Cazus, esse é o site deles, Cazus.com E o Cazu é um instrumento, algumas pessoas chamam ele de um instrumento mais fácil de se tocar no planeta Terra. Ele é um instrumento de sopro, parece um apitinho, você sopra pelo lado maior, e na verdade se você só soprar, o Cazu não vai fazer nenhum som, então vou soprar aqui pelo lado maior, simplesmente. Não fez muita coisa. Você tem que fazer um barulhinho, você tem que fazer um hum, então tem que fazer tum, 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 tum. E quando você faz esse barulhinho, ele tem uma membrana que vibra aqui. Então vamos... É só isso. Pronto. Vocês tiveram aí uma aula de Cazu, como tocar o Cazu em um minuto. Mas apesar de ser um instrumento super besta, ele é um complemento legal para quem toca violão. Então você pode tocar o violão e fazer um barulhinho com o Cazu com a boca. Infinitamente mais fácil do que a gaita. Tem muita gente que toca violão e gaita, eu gosto de tocar um pouco de gaita também. Mas para quem não está com paciência de aprender a tocar gaita, arruma um Cazu. E muita gente toca o Cazu. Eu fiz um levantamento de algumas músicas legais que tem um Cazu nelas. Tem, por exemplo, do Jimi Hendrix, a Crosstown Traffic. Quem curte Jimi Hendrix sabe que música que é. E se você escutar bem essa música, você vai escutar o barulhinho do Cazu em alguns momentos. Do Red Hot Chili Peppers. Tem aquela Roller Coaster, que no refrão dela tem um Cazu tocando tum, 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 tum. Que é muito legal. Pink Floyd, Jug Band Blues. Pega o Pink Floyd, escuta Jug Band Blues. Em algumas versões você vai escutar um Cazu. Então, não subestimem o valor de um bom Cazu. Se o Jimi Hendrix, se o Red Hot e se o Pink Floyd meteram um Cazu na música, é sinal de que vale a pena. E aqui eles mandaram vários modelos de Cazu. Na verdade, eles são todos parecidos. Mas a afinação do Cazu pode variar um pouquinho de um Cazu para o outro. Pelo tamanho do Cazu. Então, esses Cazu não são exatamente da mesma afinação. Esse aqui é bem mais grave, né? Esse é médio. E esse é um pouco mais agudo. Então, vamos escutar aqui um violãozinho com um Cazu, para vocês sentirem o drama. O site da Cazubis é esse aqui, casus.com, como eu bem mostrei para vocês. Eles vendem marcas próprias de Cazus e vendem também Cazus de terceiros. Então, eles são meio que um grande portal do Cazu. Vamos lá, Cazu com violão, hein? Ah, galera, fala a verdade. Não dá uma coisa diferente? Confiram aí, casus.com na Cazubis. É isso aí, valeu.